O empoderamento econômico das mulheres é fundamental para a igualdade de gênero e para a obtenção da Agenda 2030. Apesar dos progressos registrados na região, a desigualdade de gênero continua a ser estrutural. Ainda há proteção legal insuficiente e quadros regulamentares discriminatórios que impedem ou limitam as oportunidades e os direitos econômicos das mulheres. A partir de 2017, a Secretaria-Geral Ibero-Americana e a ONU Mulheres têm vindo a promover a eliminação destas leis. O Relatório Progressos e Desafios Legislativos em Matéria de Autonomia e Empoderamento Econômico das Mulheres na Iberoamérica revela que 59% dos países ibero-americanos não têm leis para assegurar a igualdade salarial entre mulheres e homens. 64% ainda têm leis que impedem as mulheres de realizar determinados trabalhos. 77% não têm legislação para proteger os direitos das trabalhadoras domésticas. Em 27% dos países ibero-americanos, as mulheres não têm 14 semanas de licença de maternidade. Em 96% dos países, a licença de paternidade não chega a 15 dias. 46% não modificaram a sua legislação para evitar a discriminação por sexo nas pensões. Apenas três países da região ratificaram a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho relativa à violência e assédio no local de trabalho. A pandemia prejudicou duplamente as mulheres e ameaça com fazer-nos retroceder na luta pela igualdade. Uma maior participação das mulheres ibero-americanas na economia será fundamental para segurar uma recuperação eficaz e acelerada e para reconstruir uma nova e melhor normalidade para todos e todas. A Secretaria-Geral Ibero-Americana e a ONU Mulheres convidam todos os países a juntar-se à coligação ibero-americana para o empoderamento econômico das mulheres a fim de eliminar estas formas de discriminação. É uma necessidade urgente e uma oportunidade para garantir uma recuperação econômica inclusiva, justa e sustentável.